muito bem meus amigos nesse vídeo a gente vai fazer alguns reparos básicos nessa vitrolinha é uma philips estéreo valvulada da década de 60 que eu peguei num lote recentemente que vocês viram é o segundo lote que veio do abc essa vitrola que ela tem alguns detalhes né mas no geral ela está em bom estado bem inteiro é aqui embaixo achei bem interessante que aqui embaixo as válvulas ficam expostas eu acho que não deveria ficar né mas ficam e ela usa duas válvulas uma uma para cada válvula da canal provavelmente é acho que é esse l82 ou esse c82 alguma coisa assim que é uma válvula só que faz o o pré-amplificador ea saída do do amplificador de áudio vou abrir ela aqui é bem bacaninha as caixas destacam né são destacáveis a gente consegue separar as duas caixinhas deixar aqui na bancada rádio para matar barata enfim aqui ela aberta bem bonitinha tá com cabo de força ainda original como eu falei ela tá funcionando vou deixar alguns takes do teste que eu vou abrir eu vou verificar se a gente tem alguma bombinha ambulante vou capacitor a óleo para a gente poder trocar fazer uma limpeza nesses controles fazer uma limpeza no nesse conector da cápsula que está com mau contato às vezes a cápsula funciona os dois canais às vezes não funciona nada às vezes funciona um canal só e essa cápsula tá boa tá por incrível que pareça então a gente não precisa se preocupar com ela fazer uma revisão zinha mecânica apesar de que o mecanismo tá bom tá relativamente livre o braço às vezes me parece um pouquinho travado mas talvez seja só impressão enfim vamos fazer um reparozinho básico nela aí para deixar ela 100% e confiável aqui por baixo do prato a gente tem dois parafusos que prendem os chassis do tocadiscos que são esses aqui soltando eles a gente consegue abrir a vitrola e aqui a gente já vê as bombinhas ambulantes que eu me referi muito e tem mais um aqui ó tudo capacitor a óleo tudo aqui tem que trocar não tem nenhuma referência de data aqui dentro o modelo dela é NG1153 a filtrar retificação já é por diodo felizmente tem fusível também felizmente caso esse capacitor aqui resolva dar alguma zica porque a princípio eu não pretendo trocar ele não tá a princípio eu pretendo deixar ele aí só se realmente ele tiver muito ruim o que não parece estar vocês viram no no take que eu mostrei para vocês aí no no trechinho o som dela tá bem alto também nítido tá forte então não acredito que a gente tem um problema muito grave aí não é vamos começar trocando esses cinco capacitores aqui eu quero verificar se aqui dentro tem mais eu tô vendo alguns eletrolíticos ali mas eu não vou me preocupar muito com eles não sinceramente eu vou me preocupar com esses aqui porque esses explodem do nada e podem ferrar uma vitrola funcionou não só uma vitrola eu falo isso sobre tv sobre rádio sobre qualquer aparelho valvulado que tem a capacitor a óleo se ele decidir entrar em curto além dele explodir sujar tudo te dá um susto ele pode ferrar o circuito que tá bom que tá funcionando você perde um aparelho de bobeira e as ameaças de bomba foram neutralizadas tanto aqui no circuito como aqui no motor esse capacitor do motor tá que aqui estão as nossas bombas bombinhas de são joão 4,7 nano por mil volts e essas que estavam no circuito e esse é o do motor 10 nano por mil volts todos dessa marca iso cap não lembro de ter visto um desses mas ok vamos encaixar aqui de volta vamos ligar para ver se continua tudo certo se eu não fiz nenhuma besteira e aí a gente segue daqui puxona os dois canais sem cheado e você percebe mesmo com essa separação de caixas assim você percebe muito bem a separação estéreo somzinho gostoso cara e defeitos que eu já percebi ela tá rodando uns 15 minutos mais ou menos é o braço ele tá travando em algumas posições no começo tá ele costuma enroscar e no final por conta do acionamento do automático do do desligamento automático ele tá desligando ó ela desliga só que o braço quando começa a acionar o automático ele trava e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente tem que fazer uma lubrificação nesse sistema de acionamento do automático e fazer uma lubrificação no sistema geral do do mecanismo né porque apesar de estar funcionando não tá lá grandes coisas principalmente o braço parte eletrônica não percebi nada tá eu tô com ela ligada na série ainda por conta do capacitor principal que eu não tô eu tô indo muito com a cara dele não apesar de aqui a gente não tem ruído de filtragem a gente tem algum ruído provavelmente na linha de sinal ó a gente tem o próprio ruído do motor sendo amplificado mas o ruído de filtragem mesmo a gente não tem beleza e aí 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 eu acho que eu vou guardar ela para mim bom depois de uma boa lubrificada tanto no mecanismo do autostop quanto pasmem no eixo do braço ele me parece bem mais livre agora até no acionamento do do sistema se bem que o sistema ele é bem leve de acionar é só uma artezinha pequena tá o que realmente surtiu efeito foi lubrificar o eixo do braço eu nunca precisei fazer isso até hoje é a primeira vez e eu vou ligar aqui para a gente poder ver se se melhorou ele tava pulando muito no final do disco e na primeira faixa tá nos primeiros os primeiros segundos de qualquer qualquer início de disco tá então a gente vai ver se melhorou bom as válvulas já esquentaram abrindo aqui o volume a gente percebe que realmente o problema se resolveu a gente consegue tocar o início das faixas agora somzinho cristalino delicioso humm que delícia não sei se vai dar direito autoral mas é tá beleza tá agora não pula mais vamos colocar no final ó quando que isso aconteceu antes hein tocar até o finalzinho aqui sem sem travar fazer o seguinte vamos passar para 78 esperar chegar até o final vamos ver se ele vai desligar claro que desliga meu irmão aqui é web vintage aqui não é oficina da esquina não se bem que minha oficina fica quase na esquina né mas tudo bem a gente finge que isso não a gente finge que isso não vier ao caso mas tá ok tudo certinho agora a última coisa que eu preciso ver realmente na verdade resolver nessa vitrola é a questão do mau contato na cápsula que ela ela encaixada desse jeito assim com essa folga ela funciona de boa você vê que até o celular da interferência né olha isso ó cadê pode interferência em algum lugar parou mas enfim é a cápsula nesse com esse espaçamento aqui ela funciona beleza só que se você encaixa ela até o final ou se você tira ela e tenta colocar de novo ela para de funcionar ou funciona um canal só a cápsula em si que é o mais difícil tá bom o problema nesses encaixes aqui eu vou tirar para mostrar para vocês se ligar para não tomar choque porque sim dar choque até no contato da cápsula problema nesses contatos aqui ó eles não tão firmes eu já joguei limpar contato aqui não resolveu não sei se é o lixo eu vou tentar lixar para ver se dá uma melhorada ou talvez o problema seja aqui né pode ser também se bem que não aparenta tá ruim não eu vou fazer o seguinte eu vou colocar outra cápsula eu tenho uma EV181 dessa funcionando bem eu vou colocar aqui para a gente ver se o mal contato persiste para eu poder isolar onde é que tá porque se for na cápsula eu vou tentar lixar e aí se não resolver eu vou tentar dar um jeito de fixar ela desse jeito entendeu fixar ela nessa posição porque não tem muito o que fazer realmente não tem muito o que fazer bom eu acho que essa aqui que tá funcionando bem porque tá com agulha né achei mais duas mas sem agulha então provavelmente a que tá prestando é essa aqui vamos ver tem que esperar esquentar de novo dá um medo eu já tomei choque nessa vitrola em tudo que é lugar então eu tô com medo até de encostar aqui vamos lá eu acho que o problema é essa cápsula mesmo porque essa aqui apesar dela tá falhando ela não tá boa também mas quando eu levanto ele toca então aqui o problema vou fazer assim melhor aqui o problema é o captador não é a conexão tá aqui eu já tô vendo que o problema é o captador mesmo essa cápsula não tá prestando não não sei porque eu guardei ela com agulha mas então o problema é nessa cápsula mesmo nessas conexões eu vou lixar e ver o que eu posso fazer tá não tem não tem muito pra onde correr aqui lixada e com mais um banho de limpa contato vamos ver se agora vai ahhh 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 tem um som hein a outra caixa tá funcionando essa tá boa e essa não agora se a gente arrumar a posição ela volta a funcionar ahhh 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 os dois canais ahhh ahhh então aqui eu vou ter que arrumar um jeito de manter ela nessa posição tá porque eu não vou trocar a cápsula e correr na verdade comprar outra cápsula e correr o risco de comprar uma cápsula zoada ou com o mesmo defeito que é bem provável e também não vou comprar essas cápsulas modernas que tem esse mesmo encaixe essa mesma cara porque elas não prestam eu falo porque eu já ouvi uma tocando e é horrível em comparação com a original é horrível então não tem coragem de fazer isso com essa vitrolinha aqui o jeito vai ser manter ela na posição como eu também não sei cara eu estou muito feliz eu resolvi o problema da cápsula olha os dois canais eu não sei como mas esse miolinho das conexões estava um pouco para fora eu peguei essa outra aqui para comparar e ela estava bem mais levantada então o que eu fiz eu peguei encaixei com cuidado de volta no lugar e agora eu encaixo ela até o final e ela toca então era só um problema de de um encaixe mal feito não sei se talvez tenha sido talvez tenha sido até eu na hora de puxar puxei de mau jeito alguma coisa assim ela soltou um pouquinho do lugar agora que encaixou está de boa beleza vitrola foi consertada está funcionando muito bem e agora limpando aqui a parte interna me dei conta de que isso aqui é uma etiqueta de autorizada da Philips provavelmente a última vez que essa vitrola se encontrou com o pessoal da Philips foi em dezembro de 73 depois nunca mais foi a única vez que ela foi consertada numa autorizada da Philips aqui a sujeira está saindo fácil não tem muito muita frescura ela sai fácil mesmo só depois secar tudo belezinha para não gerar problemas esses cantinhos eu vou passar com uma escova esse pano é só para tirar o grosso para a gente começar a fazer uma limpeza não vou ser muito muito preciosista aqui dentro é só tirar o o grosso mesmo beleza bom e o que restou foi aquele ruído que não é ruído de filtragem porque está com volume no mínimo aqui e a gente não escuta nada mas a gente abre o volume e ele aparece está no máximo esse é o máximo eu acredito que seja do encaixe da cápsula com o braço porque o resto eu olhei tudo normalmente isso é ruído de algum problema de aterramento mas está tudo no lugar então mais provável que seja desse encaixe aqui mas aqui eu não vou mexer mais aqui eu já fiz o que eu podia fazer mais do que isso seria colocar uma cápsula nova talvez trocar esse braço porque ele também está faltando uma peça de acabamento aqui em cima mas aí já é muito além eu acho que do jeito que está está aceitável para um aparelho de mais de 50 anos beleza? e outra coisa legal que eu esqueci de mostrar para vocês esse sistema de ajuste do peso do braço por mola claro né não é exatamente um contrapeso mas é um sistema que funciona relativamente bem e que a gente consegue dar uma bela diminuída no peso do braço eu não tenho uma balança para passar um valor certo para vocês mas comparando toscamente aqui está no peso de uma agulha de 3 em 1 de um braço de 3 em 1 e aqui também por ser a cápsula cerâmica e pelo formato da agulha você não consegue diminuir muito esse valor esse peso porque a agulha fica pulando ou repetindo por vários fatores a própria agulha o braço que não é nem um pouquinho projetado para tocar com um grama e meio dois gramas o próprio sistema do autostop que é totalmente mecânico se você deixar muito leve chega num ponto que vai acionar o autostop mesmo tanto tudo normal e ele vai travar o braço então aqui não tem muito o que a gente fazer mas está bom está funcionando a gente conseguiu deixar no mais leve possível se eu baixar um um pontinho aqui uma posição aqui ele já começa a atrapalhar a reprodução então está no peso mínimo que poderia estar e é isso aí bom meus amigos então é esse o resultado final eu fiz uma limpeza um pouco melhor na vitrola o que não está legal aqui na parte estética dela é o borrachão mas não acho que eu vá conseguir outro muito melhor do que esse pensei em pintar ele passar produto para ver se melhora mas ele já está até arranhado aqui não acho que vá surtir grande efeito vamos deixar assim mesmo não mexe com quem está quieto o famoso ditado a parte estética dela tem os seus detalhes né os quebradinhos aqui na tampa desse lado também desse lado está melhor tem suas marquinhas de guerra próprio borrachão aqui aquela famosa e e conhecida arrancada de agulha né toda vitrola mais antiga tem uma dessa não sei porque aqui atrás umas manchas que não saíram na limpeza enfim tem seus detalhezinhos mas para uma vitrola de provavelmente 64 ou 65 está muito boa funcionando perfeitamente e está à venda eu sei que eu não costumo vender aparelho valvulado mas esse caso vai ser uma exceção ela está à venda pelo Mercado Livre link está aqui embaixo na descrição se você procurou e não achou o link é porque ela já foi vendida tá então é isso meus amigos obrigado por assistirem esses foram os reparos nessa vitrolinha Philips valvulada modelo NG 1153 se não me engano beleza vou ficando por aqui obrigado por assistirem e até a próxima tchau